Oi, gente. Tô feinha assim porque eu já tava indo dormir, mas aí eu dou sempre uma olhadinha na Rainha Matos, né? A gente, sou fã de tudo que ela faz. E eu vi a Solange Gomes pirando, dizendo pra mim que eu disse que ela tinha feito o golpe da barriga. Fez mesmo! Todo mundo sabe. E ela vive reclamando. Ai, porque nós, mulheres, que educamos sozinhas as filhas, criamos sozinhas... Gente, não fez mais do que a sua obrigação, filhinha. Isso acontece com quase toda mulher aqui no Brasil. E vive reclamando disso e se fazendo de coitada. Oh, filhinha, você deu golpe do baú, sim. Deu golpe da barriga, sim. E olha, não vamos falar muito do seu passado, não. Que é negro, não é verdade? Deixa pra lá, né? Mas você escolheu bem o nomezinho. A minha filha é bem diferente. Ela não deu golpe da barriga, sabe por quê? Minha filha não deu golpe da barriga porque foi feita fora da barriga dela. Entendeu? Isso foi programado. Foram três anos de programação pra ela poder ter a filha. Então, eles fizeram juntos, entendeu? Com muito sufoco. Foi muito caro pra fazer. E ela ajudou a pagar também, tá? Se você quer saber. Então, não foi golpe da barriga como foi o seu. Foi programado, né, querida? Como você, tem muitas outras por aí que eu poderia citar, né? Mas que faz já pensando. Já com gente que acha que tem dinheiro. Que gente que é milionário. Gente que é... É famoso, né? Não. Jogador de futebol. Então, o que tinha de jogador de futebol que você pegava querendo ter filho dele, né? Então, tá, querida. Olha, meu endereço eu posso passar pra você. Se você quiser vir aqui na minha porta. Ou então, passa o seu. Que eu vou na sua. Pra gente discutir isso aí. Eu e você. Tá bom? Eu sei que você baixaria, né, querida? Mas eu também sou, cara. Você sabe disso. Você sabe muito bem disso. Que eu não deixo barato. Tá bom? Tem 66. Mas eu dou... De mil em você. Pode ter certeza disso. Tá, gata? Até meu cachorro tá revoltado. Hum.